Matt Graney nasceu na cidade de Portland no dia 15 de fevereiro de 1954. Durante os tempos de escola, foi o presidente do corpo de estudantes na Lincoln High School, mas devido às suas notas baixas, transferiu-se para Evergreen State College, na cidade de Olímpia, em Washington, onde as exigências eram menores. Formou-se em 1977. Logo após isso, Matt Graney mudou-se para Los Angeles com o sonho de se tornar escritor. No entanto, o começo de sua vida por lá foi muito difícil. Ele morava em um pequeno apartamento que era muito barulhento e isso o atrapalhava quando decidia escrever. Para se manter em Los Angeles, Matt Graney fez diversos trabalhos secundários, como garçom, lavador de pratos, funcionário de uma pizzaria e cortador de grama. O que estava ruim piorou quando ele aceitou trabalhar como motorista e biógrafo de um velho ranzinza diretor de filmes classe B. O sonho de se tornar um escritor profissional parecia ali cada vez mais distante. Essa experiência foi tão desagradável que impulsionou Matt Graney a escrever uma carta aos seus pais, mas não uma simples carta, e sim uma história na qual ele narrou o inferno em que ele estava vivendo. Essa foi a origem do seu primeiro trabalho de sucesso, a série de quadrinhos Life and Hell. Quando foi publicada na revista semanal Los Angeles Reader em 1980, suas tiras se popularizaram quase que imediatamente, e até hoje são impressas por vários jornais semanais no mundo todo. Nesses quadrinhos, Matt Graney narrava as desventuras de um coelho chamado Benki. A carreira de Matt estava começando a deslanchar. Life and Hell chamou a atenção do premiado diretor, roteirista e produtor de cinema James L. Brooks, que em 1985 fez uma proposta a Matt Graney de criar uma série animada para a emissora Fox, que seria exibida no programa de variedades The Tracy One Man Show. Brooks planejava uma simples adaptação dos personagens de Life and Hell à nova série, mas Graney temia perder os direitos autorais sobre seu novo trabalho. Foi quando decidiu criar algo inteiramente novo. E assim surgiu Os Simpsons, a sátira de uma família americana completamente desfuncional. Apesar da história não ser inspirada na família de Matt Graney, os nomes dos personagens os são. Ele pegou emprestado o nome dos seus pais, Homer e Marge, e o nome de suas irmãs mais novas, Lisa e Meg. Já para o próprio Graney, colocar seu nome em um personagem seria muito óbvio, então escolheu Bart, de Bartolomeu. Os Simpsons fez a sua estreia em 19 de abril de 1987, passando antes e depois dos intervalos comerciais, com duração de dois minutos. Devido ao enorme sucesso da animação, o projeto foi transformado em um programa para o horário nobre. Desde sua estreia, Os Simpsons se tornaram a série animada mais popular do mundo. A edição da revista Time, publicada em 31 de dezembro de 1999, classificou a série como a melhor do século XX. Os Simpsons já venceram inúmeros prêmios. E no ano 2000, a animação foi homenageada com uma estrela na calçada da fama de Hollywood. O próprio criador foi homenageado em 2012. Em 1993, Graney fundou a empresa Bongo Comics, editora de histórias em quadrinhos que caracterizam os Simpsons e outros novos personagens em títulos como Simpsons Comics, Homem Radioativo, Bartman, Futurama Comics, Lisa Comics, Crust Comics e muitos outros. Em meados da década de 90, Matt Graney começou a conceber Futurama, convidando David X. Coey, que até então era roteirista e produtor dos Simpsons, para ajudar na criação do programa. Os dois passaram um tempo pesquisando livros de ficção científica, programas de televisão e filmes antigos. Quando apresentaram o projeto para Fox em 1998, Graney e Coey já haviam desenvolvido muitos dos personagens em erredos. A série estreou em 1999, sendo exibida por quatro anos na Fox, depois adquirida pela Comedy Central por temporadas adicionais. Neste ano de 2018, Matt Graney lançou pela Netflix a série animada de fantasias e comédia Desencanto. Esta é a primeira produção de Graney para a Netflix. Situado no reino de fantasia medieval, chamado Terra dos Sonhos, a série segue a história de três personagens, Bean, uma princesa rebelde e alcoólatra, seu elfo companheiro chamado Elfo, e seu demônio pessoal Lucy. Matt Graney é o desenhista mais bem pago do mundo. Estima-se que Matt Graney tem uma fortuna de 500 milhões de dólares. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, e para acompanhar os próximos conteúdos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo.